Ó, mas isso é uma parada muito louca, velho. Tá aí, hoje é dia 10 de julho, o primeiro dia do segundo semestre do CS, correto? Correto. Mano, pra 80% dos times de Valorante do mundo, o ano já acabou. Já? Sim. Pô, e o jogador continua recebendo? Eu não sou bom de jogar essa, eu não pago, não. Mais de jeito nenhum. Caralho. God, né? O ano acabou no mês 7? E aí você faz o quê? Joga ranqueada. Ó, tão falando até que 80% eu tô sendo conservador, tão falando que é 95%. Caramba, velho. É, aqui. Tá longe de acabar ainda, viu, rapaz? Pra acabar o ano, ainda tem muita derrota pela frente. Não é? Não, nesse ponto aí, Valorante é o rolê do resto, não é, velho? Não é? Vamos acabar mais cedo isso aqui, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou. Ué, acabar ainda vai... Para que não, a gente fica, velho, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Todo dia é um sofrimento. Pra ver o Papai Noel, né? Dia 25 ainda, porra, velho. Ainda vai sofrer bastante, velho. Tem gente que nem pro Natal chega, velho. É, não, os campeonatos de CS Tigran, eu sei porque todo ano é a mesma coisa, todo ano eu faço. Dia 23, 22, dia 18 de dezembro acaba, normalmente é dia 18 de dezembro, 17 de dezembro, deixa eu ver esse ano aqui até onde vai. Mas o último campeonato é a Blast, né? Normalmente, tradicionalmente, é sempre a Blast, e ela sempre acaba entre dia 17 e 18, ó. E aí, eu sei que, eu sei que a Blast, né? Eu sei que a Blast, né?